Um recado rapidinho antes de começar o vídeo, pra você que quer aparecer aqui no X-Race é só você abrir a descrição aqui embaixo e achar onde tá escrito ali, envia o seu vídeo. Eu espero o seu vídeo aqui. Um abraço! O que você tem é o prazo da estacionar o rebote, de chegar aqui. Você tem uns 10 minutos, se você não chegar aqui em 10 minutos, eu chamo o rebote. A moto fica aqui retida, até você trocar a descarga. Descarga sua não é permitida, essa placa sua não tá legível, cadê a rabeta dessa placa sua? O lugar que ela fica fixado mesmo. Ela tá invisível. Ela tá legível. Se você passa em radar, nem te pega aí. Porque sua lanterna tampa ela. A rabeta original dessa moto vem cá atrás. Vem cá atrás, é onde fica a placa. Eu vou lá buscar a ferramenta e olha... Em 10 minutos, se não chegar em 10 minutos eu remoço a moto. Brasil! 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 Mil Milhão de Anos Depois Hoje deu ruim, deu bom não Ou melhor, deu bom né Liberou Olha, aí teve que colocar o original correndo Mesmo assim meia boca ainda Mas colocou faltando parafuso ali ainda lá Tem que chegar lá e prender tudo Já gruda atrás do carro aqui ó Já pega o vácuo Porque o vento tá forte Eita porra Chave atura A viatura Tá com alguma coisa aí? Nada Nada, nada, nada Por que você tá olhando pra trás? Tá apavorado por quê tio? Não, tava indo por... A moto tá irregular? Tá Tá com o quê? Não, a moto não tem placa É a Shinnerai Ah, Shinnerai né Aí você tava olhando pra trás por quê? Você tá devendo alguma coisa? Tá com alguma coisa assim? Não Tô trocando ideia que será moral Você vai falar o que que tem O que que não tem? Não, eu tava olhando porque a moto não tem retrovisor Aí eu tava vendo se não vinha nada Só isso mesmo Não, eu tô ganhando atrás das suas costas Qualquer movimento é sento o pau em você, beleza? Não, tá certo Qualquer movimento errado aí eu sento o pau Tá vendo? Só vendo Tá vendo? Tava indo pro sítio Qualquer movimento eu sento o pau em você Tava indo pro sítio Entendi Tava indo pro sítio Por aonde? Sítio Você mora aonde? Moro no Pimentas, Guarulhos Pimentas? Ela tava indo pra São Isabel Coloca a moto no pezinho Mas aí você pega a rodovia Hoje nós cuidamos Se não tiver nada Nós vamos fazer isso aí na moralzinha Entendeu? Mas aí se a rodoviária pega Fih, eu vou cá É fácil Entendeu? Não tem que atrasar a trilha Não tem que atrasar a trilha Não tem que atrasar a trilha Tá na bunda Aqui tem que ser preso Mas se você andar na errada Pra mim isso vai ser até Explicar pra mim ser ladrão Olhando pra trás toda hora Olhando pra trás toda hora Olha o gato Tá cortado pra arrancar Ele vai desconectar lá em cima Vai vir aqui pro chão Ele pulou na sua frente? Segundo é o KM inicial Aí ele pulou pra lá Aí tinha mais um cara Desceu de carro e olhou ainda Não Ele vai tá aí dentro Vai ter que pegar a escala Pra não descer Já? Ele tá aí dentro Então Quer que eu pegue a escala ali Pra não descer? Oricate tá aí? Ele tá aí dentro Ele tá aí dentro Pega a bolsa aí Tem uma bolsa sua aí Mão na cabeça É sua sim Tô, tô vendo ele Tô, tô vendo ele Pega a mochila aí Tem alguma coisa dentro aí? Não, tem nada de aviação Vai botar no chão Derrubar fio? Não, senhor Vem de fora Vem de fora Pode deixar ele subir Sobe Sobe numa boa, hein? Você ia vender esses fios aonde, filho? Você ia vender esses fios aonde? Você ia vender esses fios aonde? Você roubou? Não, o que que é isso? Só mochila que nós achamos que seja É minha? Eu que roubei o fio? Onde você ia vender esses fios aí? Vem vender Você ia vender aonde? Fala olhando pra mim Você ia vender aonde? Eu ia vender ferro velho, senhor Você ia vender ferro velho? E assim, senhor Você ia queimar ele primeiro ou não? E assim, senhor Vem pro lado aqui, ó Pra passar a escada Põe o chinelo de volta aí Vem de fora Você sabe descer a escada? Colou aí que nem um ninja Agora você sabe descer a escada? Já tem passagem por furto? Tem, senhor Quantas? Não sei, não sei Tem um monte, né? Você ia roubar esse fio Vendendo ferro velho pra quê? Não, eu sou um usuário de crack, senhor É, pra comprar crack? Nem fio ele não tem mais, senhor Tem, tá na bolsa Não, ali, ali, na casa Casa velha Você pegou? Ah, lógico que não tem Você já roubou tudo? Não, não foi eu que roubei tudo não Você roubou mais uma parte Você roubou? Cheguei ali Já tava desse jeito aqui E esse tanto de fio que tem lá? Não tem tanto de fio ali não Tem nem dois rolinhos de fio ali Mas tem, não tem? E você pegou aí? Não pegou? Casa velha Não tem tanto de fio ali não tem mais Não tem tanto de fio ali não tem mais E aí Vai com a mão sobre o capacete lá já Sobre o capacete a mão Sobre o capacete, porque onde você está lá, afasta as pernas Deixa a mão para cima Entre elas os dedos Agora sem fazer nenhum movimento brusco Sem olhar para trás, sem perguntar nada Agora você vai tirar o capacete e passar para ele Mão sobre a cabeça novamente Como está a situação dessa macacinha? Tudo certo senhor E as placas aéreas Eu peguei ela hoje senhor, daí tirei da oficina Mas eu sei que eu estou errado Eu sei que eu estou errado Mexa perto Vamos parar Xê Bora lá família Opa 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 Aê Falou 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 Aê 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma